Música Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade é que eu sinto Olhar em seus olhos e em seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me peço Já cheguei até o ponto Que me trocassem a estar feliz por você Só pra ver se te encontro Eu sei bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por um dia Nunca mais perder Agora que faço eu já vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E eu vou tentar te encontrar Me perdendo Buscando em outros braços Teus abraços Perdido no vazio de outros passos A vez bem que você me retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu já vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querer Eu vou tentando te encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vê que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por um dia Nunca mais perder Agora Que faço eu já vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querem E eu vou tentando te encontrar Fui perdido Buscando em outros braços Ser sobrado Perdido no vazio de outros passos O abenço em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu já vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Você só me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer